Música Música Eu vou te amar, aquele monte teu O grande amor da sua vida é o Mas a conta vem, esquece esse cara De encarar a Deus Eu vou te amar, um homem de amor Esquece esse filme de terror O nosso aparelho nasceu de uma velha Tirando o meu favor O nosso aparelho nasceu de uma velha Essa vai direto, vai Quando o assunto não te negar De marancar De marancar Tu foi condilhar o seu corpo Não pense em nada Me lembra o telefone, me diz que linda E eu vou contar com você Contar comigo, mulher E deixa eu cuidar de você Eu vou te dar o que ele quer Eu vou te amar, eu vou te dar o meu apoio